São Paulo imuniza 100% da população adulta contra a covid-19. A cidade de São Paulo alcançou nesta quarta-feira a marca de 100% da população adulta vacinada contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. A informação foi antecipada pela coluna do Estadão. O desafio agora é avançar com a imunização entre adolescentes de 12 a 17 anos para completar o esquema vacinal. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal. Tchau! 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 Tchau!